Bora gritar debaixo da ponte! A chapa dela quase voou na gritaria! A gente agora vai pro catamarã ali, mas já tá rolando alguma coisa ali ó Lá vem a véia, a véia aqui descendo Pra onde vamos? Vai ficar aqui? Na frente? Vai lá pra trás? Prefere aonde? Por que atrás? Vamos sentar aqui? Porque aqui a gente vê as coisas de frente Ai tu tá querendo que eu chore né? Chora, ai é a Mirabilândia Não vai vomitar não Aí esse barco que a gente tá aqui, esse catamarã pequeno Ele vai transferir a gente pra um outro catamarã maior Esse catamarã que a gente tá aqui é um catamarã pequeno E esse catamarã vai transferir a gente pra um catamarã maior Tem esses barquinhos também que eu tô doido pra ir nesses barquinhos Que a noite eles ficam acesos aqui no Marco Zero Que é o Marco Zero de Recife E eles ficam acesos e você agenda pelo Instagram Aí eu vou agendar pelo Instagram pra poder vir E é super baratinho Pelo menos aquele ali que tá levando o pessoal Ele sai daqui pra levar lá pro outro lado E ele custa 10 reais por pessoa Então o que acende eu não sei como é que funciona Mas pro agendamento eu acho que é um grupo de pessoas Aí eu mandando ela ir lá tirar foto Aí ela foi lá obediente como ela é Foi agora ali parecendo a véia do Titanic Só faltou ela com um colar pra jogar ali O colar do oceano Eu deveria ter trazido o colar do oceano pra ser uma jogada Dentro da água Amanhã tem que botar amanhã Coloca, 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 vai Vai, tá cheirinho, vai afundar Vai, vai afundar, coloca Vai, vai, senão vai afundar Uma vez tua história também Vai, 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 vai a gente vai entrar, aí a gente sai desse daqui e entra nesse que vai fazer o passeio esse aqui é praticamente um escritório onde a gente fica esperando para o pessoal descer e subir por aqui ó, para poder ir embora aqui ó, como eu falei para vocês, aqui é o Marco Zero, Recife, onde tem todos os show do mundo, Recife é aqui no meio e agora a gente vai subir, não sei, só sei que eu quero ir lá para frente para gravar acho que eu vou para ali vou para ali aqui mostrando a visão panorâmica do Marco Zero, aí a gente vai fazer esse passeio que vai passar por ali eu acredito que a gente vai passar perto do porto, que onde eu já passei para ali eu conheci o porto quando eu desci, do navio que eu vou fazer um tour aí aqui é aquela escultura de Brenan, onde tem um dragão ali ó, o dragão que inicialmente tinham roubado as peças do dragão, mas agora estou vendo que tem ali de volta não sei se montaram o dragão de volta ou se ainda está faltando peça e aí eu vou mostrar esse passeio para vocês e minha mãe está aqui com medo, achando que vai afundar e aí, está nervosa? um pouco vai na ronda aí, o que a senhora está achando eu não vou falar não acho que é nervosa não você está nervosa por quê? é porque está balançando demais a ver maria está peso de um lado e outro não acho que ele pode virar se virar, você sabe andar? claro que não olha, tem até uma píris aqui ó menino bicho olha o portinho, o portinho não, vai ser um hotel aquilo né? olha o porro do sol bonito aqui, da cidade de Recife as torres gêmeas ali e aquele hotel que eu estou doido para estrear, quando é assim que ele abrir eu quero estar lá vai ser um hotel né? vai ser um hotel né? olha que bonito, as torres gêmeas quando eu vi de perto e o hotel o navio é, foi feito parecendo um navio muito bonito Recife é tão bonito e a gente não conhece direito olha que o passeio agora é de noite a gente vai encontrar ali o lobisomem vai encontrar todos os personagens de terror de Recife bora gritar debaixo da ponte grita mais a chapa dela quase voou na grita ela gritou tudo que a chapa quase cai ai meu Deus do céu ai a gente está voltando agora o Teatro Santa Isabel lá de novo a gente vai voltar por esse mesmo lugar? acho que é, graças a Deus que é mais ruim não, a gente vai descer aqui na água, é rasinho tu não viu não que os meninos estavam pulando? a gente está ansiosos o barco vai, a gente vai descer aqui ó ai deixa eu dizer pra tu eu já sonhei um dia não é aqui não, é onde tem uma parada de ônibus lá do outro lado que tem uma água assim eu sonhei que eu caia daqui da água a gente vai descer agora? é, na água a gente vai descer por aqui ó a gente vai descer por aqui ó não acho que eu estava feliz que não é verdade né vai tu na frente que eu estou te filmando muito bom obrigado Ah, foi no barco Pensei que eu tinha que descer na água E aí, satisfeita? Mas aí tá feliz Gostou da experiência Pronto E aqui é o Marco Zé, nem vi E cheguei em casa Mas eu cheguei em casa Isso já faz mais de uma semana E eu vim conversar agora com vocês Enquanto Eu tô aqui meio longe Da rede social Mas eu tô preparando o podcast Espero que vocês estejam ansiosos Para o nosso podcast Nosso podcast diário Nós vamos estar aqui juntinhos Todos os dias De 6 às 7 horas da noite Todos os dias Eu acredito que não sábado de domingo Mas vamos testar Nesse começo Como é que a gente vai fazer Espero que vocês gostem, né? Não sei se eu falei no vídeo anterior Eu tô querendo fazer um podcast Onde cada dia da semana Seja sobre um assunto O Dani, esse podcast Que foi aquele que eu fiz com vocês Seria todos os dias Só que eu achei melhor Ser temas separados E como se fossem programas separados Porque dependendo do conteúdo Do assunto que vocês gostem mais Eu vou repetir mais na semana Vamos supor Na segunda Aleatoriamente Eu termino um vídeo De um catamarã E no final Eu tô falando coisas aleatórias Pra vocês Imaginem que segunda letra A B C D E F G Esses serão os podcasts Meu dente tá sujo Ainda falta escovar o dente Acabei de comer Esses serão os programas Do podcast Cada um um tema diferente Vamos supor E dois deles Não Não fique legal Por exemplo O A e o B Sejam os que menos Vocês curtirem Então eu tiro A e B E fica de segunda a sexta Os que mais vocês gostarem De comentar De participar De assistir Então ficaria de segunda a sexta Os cinco Podcasts que vocês mais gostarem Eu espero que vocês gostem Eu tô preparando Tô escrevendo bem direitinho Tô tentando fazer o máximo possível Pra ficar Com um ar mais profissional Claro que vocês sabem Que nisso rola investimento E Na medida do possível Ah Lembrando um comentário Que botaram aí Ah O Como é O deitado do Recife Que é a pessoa que diz Que eu só vivo deitado No meu caso Eu já passei muito tempo Na minha vida Sendo o que não descansa Porque chegando Em casa do trabalho Eu ia pra faculdade E Depois de muitos anos Indo pra faculdade Passei outros anos Fazendo pós-graduação E hoje Eu tenho esse horário livre Da noite Pra eu fazer o que eu quiser Como podcast Malhar Ou fazer nada Malhar Nesse momento Não tá sendo Uma opção Depois que eu começar O podcast Eu vou ver se eu consigo Em malhar Antes Ou depois do podcast Vamos ver como vai ser A minha vida E conto com vocês Pra vocês estarem Aqui Deixa eu mostrar aqui Ah que burro O colchão tá aqui em cima Ai não deu pra abrir Eu ia mostrar pra vocês A bagunça Mas acabei Acabei de ser gongado Pelo colchão Tô com preguiça de levantar Pra mostrar Eu comprei esse trequinho aqui Pra colocar as coisas Só que eu já quebrei É pesado Eu acho que eu não sei Se eu mostrei pra vocês Comprando isso Como as coisinhas Dentro é pesada Esse puxador acabou caindo E essa parte de baixo também É A minha experiência com isso Foi péssima Não compraria novamente Do nada Dica de coisas De casa Para vocês E eu vou encerrar esse vídeo Pra esse vídeo Pra esse vídeo E pro ar Agora Pra vocês assistirem Deixem o like Comentem bastante E até o próximo vídeo